Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao 2 a mais na China. Na semana passada eu prometi para vocês que mostraria o preço dos novos iPhones aqui na China. Então já estamos aqui na página da Apple. Eu só queria mostrar para vocês, melhor falar para vocês, que esse comparativo é mais a título de informação. Por que? Porque para fazer um comparativo super completo, nós precisaremos ter a renda de quem compra, a média de quantos dias precisa para comprar um iPhone, quantos dias de trabalho precisa para comprar um iPhone aqui na China. Mas basicamente esse é um comparativo mais a título de informação. Como diz aí o Carlinhos Troll, é um comparativo burro. Você simplesmente traduz os preços aqui da moeda local para a moeda no Brasil. Mas é mais a título para vocês realmente saberem como que são os preços aqui e para vocês verem que iPhone na China não é barato. Não é barato, mas mesmo assim os chineses gostam muito, gostam bastante. Então vamos entrar aqui já na seção de comprar. Eu já havia pré-selecionado. A critério de comparação é que eu vou comparar sempre o modelo de 16GB. A cor, vocês sabem que não muda o preço, então não vai fazer diferença. Mas já está abrindo aqui. Então 16GB iPhone 6S. Aqui na China tem a opção de colocar o Apple Care, tem a opção de comprar alguns acessórios a mais. Mas este é o preço, 5.288 Raman B. 5.288 Yuan. A Apple aqui na China tem a opção de financiamento, só que eu estava olhando ainda há pouco. Os juros são assim meio carinhos. O que na verdade não é muito usado aqui. A gente percebe que aqui muitas das compras são feitas à vista. Então, ou a pessoa tem ou não tem o dinheiro. Só a título de curiosidade, a China Mobile também vende o iPhone. Foi onde eu mostrei lá no vídeo para vocês. E eles vendem um pouquinho mais barato que a própria Apple. Por quê? Porque quando você compra o iPhone com eles, você já vai atrelar o iPhone a um plano de dados, de telefonia. E esse plano provavelmente vai ser um pouquinho mais caro do que o convencional. Não tanto quanto o Brasil. Mas ele vai ser um pouquinho mais caro do que o convencional. Comprar um iPhone na China vale a pena? Olha, para a gente que vende fora, provavelmente não. É muito mais conveniente comprar em Hong Kong. Depois eu mostro para vocês a diferença dos preços. Mas, de qualquer forma, mesmo não sendo uma coisa barata, sendo um produto caro, ainda assim é um produto muito consumido aqui na China. Até porque o poder de compra dos chineses aumentou muito de um tempo para cá. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui, comparando com o Brasil. 5.288 Raman B em reais. Eu já coloquei aqui no meu conversor. Hoje, no dia de hoje, daria 3.132 reais. Esse é um valor caro? É. Mas eu tenho que lembrar para vocês que esse é o iPhone novo. O iPhone 6S que acabou de ser lançado. 3.132, tá? Hoje, no Brasil, o preço do iPhone 6, que não é o novo, que é o modelo já, essa geração não é velha também, é claro, mas é a geração aqui do ano passado, está 399 de 16 GB, tá bom? Então, se vocês verem, o modelo velho no Brasil, ele está aí custando um pouquinho mais até do que o novo modelo na China. Provavelmente, quando chegar o 6S aí, no site da Apple vai cair um pouquinho o preço desse aqui, ou não. Não sei o que a Apple vai adotar agora com esse aumento do dólar, mas de qualquer forma, para ter uma noção, o modelo anterior aqui, no Brasil, ele vai estar custando mais caro do que o novo na China. É barato? Pode ser um pouquinho mais barato, mas não é barato comparando, claro, com os Estados Unidos. Eu já deixei aberto aqui para vocês verem. Nos Estados Unidos, o preço lá de 649 dólares, se a gente fosse traduzir para o Brasil, daria 2.439 reais. É uma diferença bem considerável, são praticamente mil reais de diferença. Está perto disso, né? Acho que vai voltar aqui. 332, 2.439. Uma diferença boa. Deixa eu calcular isso aqui. 332, 2.439. A diferença são 693 reais. Não é quase mil reais, não. 693 reais de diferença da China para os Estados Unidos. Agora, se você vem para a Ásia, um bom lugar para você comprar é em Hong Kong. Essa aqui é a Apple Store de Hong Kong. Eu já deixei aberta no mesmo modelo, tudo igualzinho. E em Hong Kong Dólares, este valor aqui, 5.588 Hong Kong Dólares. Se você converte isso para reais hoje, 2.695 reais. 2.695 em Hong Kong, 2.439 em Estados Unidos. Vamos fazer a diferença aqui. 2.695 menos 2.439, não é? É, 2.439. A diferença são 256 reais. Ou seja, se você vem para a Ásia, o lugar para você comprar iPhone, ou eletrônicos em geral, é em Hong Kong. Vocês viram ali que o iPhone na China não é barato. Ele é mais caro que os Estados Unidos e outros países. Mas, provavelmente, ele está sendo, vai ser mais barato aqui, é claro, do que no Brasil. Porque o novo ainda não chegou no Brasil. E o preço do anterior já é mais caro que o preço desse aqui. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Hoje, na China, a gente tem muita gente utilizando o iPhone. Muita gente mesmo. Por quê? Porque é moda? Não creio que seja isso. Eu acho que o iPhone conquistou o chinês no sentido de qualidade, de resistência. E muito embora a gente, aqui na China e fora da China, a gente ouve muito gracinhas aí, olha, réplica, cópia do iPhone e tal. E é verdade, tem muita cópia, muita réplica. Muito embora tenha tudo isso, a impressão que a gente tem em todos os lugares, ônibus, faculdade, nos restaurantes, quando a gente está por aí, a impressão é de que realmente o iPhone está muito, muito, muito presente aqui. Não é só os ricos que têm iPhone, não é só o pessoal de classe média alta. Aqui, quem quer, consegue ter um iPhone? O que nós percebemos, quando a gente veio para cá, é que parece que a impressão geral que a gente tem é que é muito mais fácil comprar um iPhone na China do que no Brasil. Claro, tem muita gente que não tem como. Sim, é claro. Mas o pessoal que tem acesso a um, vamos dizer assim, um patamar médio, que tem um emprego fixo, que trabalha ali numa empresa, alguma coisa assim, consegue. A gente está dentro do ônibus todos os dias e tem muita gente com smartphones, é claro. Mas o iPhone chama atenção porque está presente muito forte dentro da China. Os chineses gostam muito de Apple, gostam mesmo. Tanto é que, acho que vocês perceberam, para a Apple colocar esse bocado de modelos coloridos, rosa, dourado e tal, levou em conta também o mercado chinês. Porque o chinês gosta dessas variações aí, do dourado, do rosa, isso aí com certeza é levado em conta pela Apple que está vendendo muito iPhone na China também. Então, a título de curiosidade para vocês saberem, o iPhone na China não é barato. Tem muitos iPhones muito, muito, muito baratos. Para você ter ideia aí, tem iPhone hoje, perdão, tem muitos celulares, smartphones muito baratos na China. Eu estava dando uma olhada na semana passada ali no Taobao, e tem celulares com 3GB de RAM, com tela de 5 polegadas. É como, assim, uma configuração parecida com o iPhone 6S Plus, bem forte, bem potente, que vai custar aí 1.900, 2.100, Ramambi, que daria uns mil e poucos reais. Então, tem muito smartphone aqui, barato? Tem, mas ainda assim, o iPhone é uma espécie de uma preferência nacional do chinês. E não é exagero dizer que muita gente usa. E quando eu falo muita gente, não é, volto a dizer, não é esporádico. Você passa aqui, encontra um usando, passa ali, encontra outro, não. Você olhou de cada 3 pessoas, provavelmente uma está usando o iPhone. É muita gente mesmo. Eu quis compartilhar um pouquinho com vocês aí, acerca dos preços. Eu acho que deu para ter uma ideia geral. Como eu mostrei para vocês, os preços não são os melhores aqui. Mas em Hong Kong é uma boa opção, caso você venha para a Ásia. Tá bom? Caso você venha para a Ásia, passe em Hong Kong lá, você pode fazer suas compras e tal. O preço é bem semelhante ao preço dos Estados Unidos. Beleza? Esse é um vídeo mais informativo. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se de repente ficou mais alguma dúvida, avisa aí para a gente. Deixa a gente saber. Que aos pouquinhos a gente vai tentando responder. Beleza? E mais uma coisinha, apenas um recadinho para vocês. A gente está reformulando algumas coisas do canal aí. Estamos tentando criar umas ideias legais para crescer um pouquinho mais. E o vídeo que a gente prometeu para vocês da Cristine Marotti. Ele está aqui em produção. A gente está aqui trabalhando com ele. Deu um trabalhinho extra aqui nele. Mas ele vai ser colocado, possivelmente, agora no domingo de manhã. Tá bom? Ou se não entrar no domingo de manhã no Brasil, ele entra no domingo à noite. Então, eu estou colocando esse agora no horário tradicional aí que eu coloquei para vocês. Agora, todos os vídeos vão ser sempre no sábado à noite. Então, esse aqui vai estar entrando no sábado à noite. E o outro vídeo, novo vídeo da entrevista com a Cristine Marotti vai entrar ou domingo de manhã, manhã de manhã no caso, ou no domingo à noite. Tá bom? Ficou bem completo, bem legal. E eu acho que vocês vão gostar bastante de conhecer aí as impressões da Cristine Marotti acerca da China, da vida dela na China aqui. Ela já mora aqui mais de sete anos. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Dá aquele joinha da amizade ali, do apoio para a gente. E se inscreva no canal caso você não é inscrito ainda. E, é claro, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe para os seus amigos. Tá bom? Um grande abraço a todos. Zajan!